A CIDADE NO BRASIL Bora meu vaqueiro, a quarentena acabou, chama no piseiro Fazenda tá lotada, eu tô ligando o paredão Depois da quarentena, poeira sai do chão Galera convidada, vai ser aquele desmantelo Hoje tem barra na fazenda do vaqueiro Fazenda tá lotada, eu tô ligando o paredão Depois da quarentena, poeira sai do chão Galera convidada, vai ser aquele desmantelo Hoje tem barra na fazenda do vaqueiro Chama, chama, é piseiro e vaquejada Chama na bota as vaqueirinhas assanhadas Chama, chama, poeira sai do chão Toco o piseiro em cima do paredão Chama, chama, é piseiro e vaquejada Chama na bota as vaqueirinhas assanhadas Chama, chama, poeira sai do chão Toco o piseiro em cima do paredão Fazenda tá lotada, eu tô ligando o paredão Depois da quarentena, poeira sai do chão Galera convidada, vai ser aquele desmantelo Hoje tem parra na fazenda do vaqueiro Fazenda tá lotada, eu tô ligando o paredão Depois da quarentena, poeira sai do chão Galera convidada, vai ser aquele desmantelo Hoje tem parra na fazenda do vaqueiro Chama, chama, é piseira e vaquejada Chama na bota as vaqueirinhas assanhadas Chama, chama, poeira sai do chão Toca o piseiro em cima do paredão Chama, chama, é piseira e vaquejada Chama na bota as vaqueirinhas assanhadas Chama, chama, poeira sai do chão Toca o piseiro em cima do paredão Chama, papai! Chama, vai! Chama! É do piseiro do vaqueiro Chama, 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 poeira sai do chão Ainda, meu! Chama, papai! Música